Música Bom, senhores, estou fazendo um teste com a câmera aqui para ver se está tudo ok, né? Não faço a menor ideia se está... Vamos lá. Vamos lá. Se eu vou para cá, se eu vou para lá, onde eu vou? Ah não, aqui eu já vi. Ah não, aqui eu já vi. Música 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 Eu não esperava por isso, mas como é que ele veio... Olha! Que é isso, Brasil? Que é isso, Brasil? Muito bem! Que é isso, Brasil? Tudo bem! Que é isso, Brasil? Você deve ter o cuidado de ele, Brasil? É, senhor, isso aqui é um dos jogos mais incríveis, mais lindos aí do primeiro Xbox, né? E eu, obviamente, estou jogando ele também no... O que é isso, meu Deus? Não é dirigível aqui, é bem provável que eu não vou chegar a tempo da Orbe vir, né? Vamos fazer o quê? Vou rodando aqui em 4K, lindo. E aí, eu vou fazer isso aqui. 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 O que é isso? 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 O que é isso?